É a Mila no controle, menor Nico e Peter Ferraz, vai! Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, como vai ser? Agora tu vai ter se ferrar Tô lendo a rata, sua rata, se desce de pepe E aí, como vai ser? Agora tu vai ter se ferrar Ou ela, a rata, sua rata, se desce de pepe Você tem sua excepção, agora é o leitrão Pra ser fez, desamolado, pra viver na solidão Você tem sua excepção, agora é o leitrão Pra ser fez, desamolado, pra viver na solidão Você tem sua excepção... Amor é o leitrão, pra ser fez, desamolado Pra viver na solidão Você tem sua excepção... Amor é o leitrão, pra ser fez, desamolado Vai viver na solidão O meu rostinho de bebê te deixou bugado Cachaça no meu balde tem estoque ilimitado Eu parei do outro lado, fui rebolando com o copo na mão Pode ficar tranquilo, eu já tomei a decisão Não fica assim, mozão, não fica assim, mozão O amor o está no bar e não dentro do coração Não fica assim, mozão, não fica assim, mozão O amor o está no bar e não dentro do coração Riei, que ai, quale vai ser Enola do meu tampão E vai oh, a natureza E da sincidência Riei, que ai, quale vai ser Enola do meu tampão E a natureza Enola do meu tampão E desculpa da pisão Cão vai ganhar o letra Só te fez desamolando Da viverá só E truda Só te sura da pisão Cão vai ganhar o letra Só te fez desamolando E viverá só E truda Só te sura da pisão Vá pagar o letrão Já te fez desamolado Pra viver na solidão Vá pagar o letrão Já te fez desamolado Pra viver na solidão Eu gosto demais de você Mas eu amo minha cachaça, viu? É a Milão Controle Menor Rico E tão ferrado, vai!